O consórcio tem correção? Sim, todo consórcio tem correção. Essa correção é pelo INCC, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção. Só que essa correção, ela é como se você tirasse o dinheiro de um bolso e colocasse no outro. Por quê? Corrige a sua parcela e também o seu crédito, para que você não perca o poder de compra. Então, anualmente, a sua parcela tem uma correção, só que sempre sobre o saldo devedor, não sobre o valor do crédito, mas, porém, o seu crédito, a correção é sempre crédito sobre crédito. Então, ele vai acompanhando o seu poder de compra no mercado.